Música O Jabaquara é um dos bairros da zona centro-sul de São Paulo. O distrito já foi refúgio de escravos, parada de tropeiros e local de pequenas propriedades rurais. Os moradores da região, cerca de 210 mil, são favorecidos pela ótima localização. O Jabaquara possui o segundo maior terminal rodoviário de São Paulo, em número de linhas e ônibus. Três estações de metrô e está a 10 minutos do aeroporto de Congonhas. Sua ligação direta com a rodovia dos imigrantes e, consequentemente, ao rodoanel, permite acesso ao litoral. O crescimento econômico do Jabaquara, que possui quase 3 mil estabelecimentos comerciais e um grande shopping, acompanha a preservação das áreas verdes. Esse é um dos fatores que o fazem ter um alto índice de desenvolvimento humano. São mais de 100 praças para você se divertir com a família, levar o cachorro para passear ou apenas curtir a brisa à sombra das árvores. O Projeto Florir já reformulou 40 praças e visa restaurar calçadas e criar novos espaços para lazer e prática de atividades físicas. Tem muita criança, eu não vejo violência aqui, eu vejo muita ronda policial. Eu falo, é bem família, assim, é todo mundo muito próximo, muito cordial, eu gosto muito de morar aqui. Tem metrô perto, tem tudo, então eu amo por causa disso. Jabaquara. Qualidade de vida de cidades pequenas somada a vantagens e confortos de grande cidade. Jabaquara. Qualidade de vida de cidades pequenas somada a vantagens e confortos de grande cidade. Aيمole de vida da vida. Tchau. Tchau.